Curso MESP Bitcoin é linda na descrição para parar com a sardinhagem. Eu prefiro que vocês comprem o meu curso que o curso do Ronaldo ou outro curso de qualquer criador de conteúdo do Brasil, porque o meu é o mais completo, o que mais tem essa realidade na cara. Então, cupom de desconto CAFÉ50, né? O cupom de desconto 50% é o CAFÉ50. Melhor curso de criptomoedas do Brasil, disparado. Sete dias de arrependimento para quem entrar lá, achar que é uma merda e pode pedir dinheiro de volta, eu reembolso na mesma hora. O curso é vitalício, você só precisa confiar na minha palavra uma vez. As atualizações são gratuitas, então todo o conteúdo adicionar, que eu vou adicionando lá, você recebe de forma vitalícia. Nós temos uma resistência nessa região aqui, uma faixa de resistência dos 45 mil aqui, 44. O mercado esticou muito mais do que eu esperava. Eu acreditava que ele não ia conseguir passar a resistência dos 40 mil e 50 a 44 mil dólares. Ele passou e o preço hoje, ele está testando a média 8 semanal, tá? Se ele conseguisse segurar-se acima dessa média 8 semanal e fizer a sustentação em cima dessa faixa de preço, nós podemos ver o Bitcoin vir até essa região aqui, então, que é a próxima resistência dos 47 a 48 mil dólares. Essa região que o preço está se segurando, é normal ela se segurar um pouco, porque o ativo aqui, ele tem uma zona de arrependidos, ou zona de suporte, que serve como resistência, e que muita gente que ficou presa no Bitcoin lá em 13 de janeiro, viu essa queda aqui, pode ter se apavorado, está aproveitando a oportunidade de sair do mercado nessa região aqui. Olhando em um primeiro momento, o Bitcoin fez um fundo aqui, na minha opinião ainda não fez aquele fundo duplo confirmado, e a tendência dele ainda é, e isso pode mudar a qualquer momento a partir de hoje, ainda é tendência de baixa. Tu tá falando que essa alta é recente? É tendência de baixa? Tu tá louco? Aí começa, agora vai começar o reiterismo no Twitter de novo, né? Vamos lá. Desde o dia 4 de dezembro, então, aliás, desde o dia 12 de novembro, nós entramos em tendência de baixa. Logicamente, não dá pra saber que era a tendência de baixa no dia 12 de novembro, porque a gente já recém tinha feito algumas barras de baixa e não tinha perdido os fundos anteriores do gráfico diário. Então, desde lá, desde então, a gente tá fazendo topos e fundos descendentes. Faz topo, fundo descendente, topo, fundo descendente. O mercado agora, ele tá tentando fazer aquilo que a gente chama de reversão majoritária de tendência, tá? Então, nós tivemos essa tendência de baixa desde novembro até agora, ok? Desde novembro até final de janeiro, agora, início de fevereiro. E nós temos um pullback aqui, tá? Ou seja, uma tentativa do mercado voltar a subir. Pra ele desvalorizar, ou seja, sair da tendência de baixa, o que precisa ser feito aqui? Ele precisa romper esse topo anterior aqui, coisa que ele já está quase fazendo, se manter acima dele. Então, lá, pra vir pra 50 mil ou 52 mil, que seja, tá? Precisa romper essa última zona aqui, ó, de resistência, com força, tá? Precisa vir com força pra fazer uma reversão majoritária de tendência. Então, nós estamos numa zona muito importante, porque essa é uma zona de negociação final antes da gente voltar à tendência de alta infinita, tá? Se essa resistência não for forte o suficiente, e a gente conseguir romper com violência, a gente para lá nos 52 mil, ultrapassa rapidamente os 47, 48 mil, volta pra essa região, volta pra 44, retesta, e aí começamos a fazer topos e fundos ascendentes, ou seja, tendência de alta. Então, quando nós temos um toque na média 8, nós estamos no limite entre continuar a tendência de baixa ou reverter a tendência de baixa para uma tendência de alta. Então, a gente tem esse topo aqui, é o último topo que nós tivemos da tendência de baixa, recentemente. E agora é um grande teste pro mercado. É um grande teste pro mercado. Se o mercado for, se o mercado for um ano de alta, tá? Ou um ano em que o mercado volta a conseguir ter força, ele consegue romper a região dos 44, vai pra 50, 50 mil, 52 mil, que seja, volta pra testar os 44 ou 43 mil, e aí volta a subir. Começa a fazer topos e fundos ascendentes. Ok? Vou dar a minha opinião, tá? A minha opinião, e logicamente eu não sou dono do mercado, eu não mando no mercado, o mercado é como um oceano de emoções, desejos e vontade das pessoas, então é impossível um analista gráfico, um youtuber gráfico, um youtuber, ou seja o investidor que seja deste mercado, conseguir controlar todas as influências macro e micro econômicas que afetam o mercado volátil. Olhando em um primeiro momento, na minha opinião, ainda vamos continuar a tendência de baixo, tá? Então, por exemplo, na minha opinião, ele vai tocar aqui nessa região, talvez até consiga chegar aos 47 mil, que seja, acho que ainda poderia ter um pequeno short squeeze, depois eu vou mostrar pra vocês os dados da Glassnode, e do momento que ele terminar, encerrar a temporada de short squeeze, eu acredito que ele vai fazer o long squeeze, então acredito que ele consiga romper até temporariamente a média 8, e acredito que vamos continuar a cair de novo até a região dos 32 mil dólares por unidade. Eu tô dando a minha opinião, por quê? Porque quando eu vejo esse padrão aqui, eu acredito que a gente ainda vai entrar num período de acumulação um pouco mais prolongado pro preço depois, mais tarde, voltar a subir, tá? Seja pra cair até essa região dos 33 mil dólares, ou 24 mil dólares, que é o suporte bem forte, né, que é um suporte extremamente forte, ou ainda se o mercado de fato derreter, 14 mil dólares. Então esses são os meus alvos nesse ciclo de baixa, se a gente se mantiver na tendência de baixa, tá? Então, nós estamos por uma semana, talvez duas semanas, de saber se o mercado vai voltar à tendência de alta de fato, ou se vai continuar a tendência de baixa. A minha opinião é que nós vamos continuar a tendência de baixa, tá? Eu posso estar completamente enganado, completamente errado, e mesmo assim, eu sigo extremamente otimista. Então, mesmo em tendência de baixa, eu sigo extremamente otimista, porque depois eu vou ensinar, vou mostrar pra vocês a estratégia que eu vou fazer ao longo desse ano, que eu já estou fazendo desde janeiro, né, mas que a gente vai fazer ao longo desse ano, e que a gente vai colher isso lá no próximo halving, no próximo ciclo de alta do Bitcoin, tá? Eu acredito que o Bitcoin ainda não tem, não teve aquele período de derretimento interessante, gostoso, pra tirar o fumo, ainda acho que tem muito fumo, ainda acho que tem muita euforia no mercado, então, estamos a recém iniciando o ano, na minha opinião, ainda não deu aquela limpada geral do mercado, que geralmente acontece no ano de 2020, 2021, aquela alta violenta, né, onde atrai bastante pessoas querendo ficar ricas muito rápidas, então, acho que ainda não teve uma grande realização de lucro, mas eu acho que nós estamos no processo disso, tá? Então, por exemplo, eu não acredito, olhando assim, do jeito que está, eu não consigo, ainda não consigo acreditar, precisa o mercado evoluir mais, pra que eu acredite em retomada de alta e que a gente vá buscar os 100 mil dólares, por exemplo, até metade desse ano, tá? Então, ainda não acredito nesse tipo de price action aqui, eu sei que tem gente na gringa que acredita nesse price action, pessoas que eu admiro que acreditam nesse price action e pode ser que eles estejam certos, porque não existe donos da razão no mercado volátil, impossível, né? Mas eu ainda preciso ver mais, eu preciso ter mais confiança que o Bitcoin vai buscar os 52 mil, volta pra 44, consiga se estruturar em cima e retorne e consiga virar essa tendência de baixo aqui. Quando ele começar a virar a tendência de baixo, ou seja, se ele subir pra 52, se ele cair pra 44, eu vou acreditar que ele vai buscar os 100 mil dólares até metade do ano. Mas enquanto não acontecer esse movimento, eu acredito mais em tendência de baixa. O motivo pelo qual eu acredito em tendência de baixa é porque, com base na experiência que eu vivi, e logicamente o passado não quer dizer que ele vai repetir exatamente o futuro, mas quando o preço está abaixo da tendência de baixa, ou está abaixo da média 8 semanal, o comum é o preço ter essas esticadas de alta, esses períodos de short squeeze, para trazer mais baixa. Então, não quer dizer que ele subiu recentemente muito rápido e rompeu resistências muito rápidas, que eu vou acreditar que ele vai reverter de tendência tão rápido assim, ok? Eu sou muito mais pezinho no chão em relação a outras pessoas participantes do mercado, principalmente para quem entrou há pouco tempo nesse mercado, porque eu conheço as armadilhas desse mercado. Então, as armadilhas desse mercado elas são baseadas muito em gerar o fomo, gerar o fomo ou medo extremo. E eu geralmente gosto de comprar no medo extremo, eu não gosto de comprar no fomo, tá? Bom, pelo menos as altcoins, as altcoins. Então, o que acontece? Nós temos, então, o equilíbrio de preço aqui do BTC, esse é o preço médio que nós estamos dentro dessa faixa lateral aqui. Sou fiel ao meu setup, então, se o preço está abaixo ou testando a média 8, ainda sigo pensando que o mercado pode cair mais, ok? Então, não vejo o mercado ter uma condição macro e micro econômica de alta agora nesse presente momento, pelo menos não agora, posso mudar de opinião daqui a uma semana, se o mercado subir bem forte, eu vou mudar de opinião, tenho esse direito como investidor, e o que acontece? Agora, o preço está na faixa média exatamente deste canal, então, acho que ele pode ainda pegar um short squeeze para depois pegar o long squeeze. Ainda acredito que nós podemos ter bastante ordens de apostadores de alta nessa região. No gráfico de 4 horas o mercado é no gráfico de 4 horas o mercado saiu de uma condição lateral, geralmente acontece o short squeeze e depois acontece o long squeeze. Então, por isso, eu ainda acredito em queda no BTC. Quando é que a gente inicia uma quedinha no Bitcoin e quando seria interessante pensar em queda no BTC? se a gente perder este fundo aqui, dos 41 mil dólares, 41 mil e 200 dólares. Então, se o preço do Bitcoin nos próximos dias, dependendo se ele voltar a subir aqui um pouco mais e fazer um topo duplo, se ele perder esse fundo dos 41 mil dólares, na minha opinião, ele vai iniciar uma baixa até a região. Primeiro, do ponto de controle aqui, então, ele cai até essa região aqui, metade do caixote lateral, volta a subir temporariamente e depois vem pegar fazendo o long squeeze dessa galera que está apostando em alta aqui. E aí, possivelmente, nós podemos formar um fundo duplo ou alguma coisa nesse sentido e depois, talvez, conseguir retomar a tendência de alta acima da média de 8. Então, eu estou acreditando que o Bitcoin vai fazer esse movimento aqui e as altcoins também. Deixa eu dar uma olhada aqui. Por que eu acredito nisso? Porque, se a gente pegar o MACD, mensal, vou ver aqui. Primeiro, fundamentalmente falando, faltando 800 dias para o próximo halving, a gente tem período de quedas e período de acumulação prolongado, né? Então, acho que esse ano o Bitcoin vai fazer um período longo de acumulação com quedas no meio do caminho e altas no meio do caminho, obviamente. Se eu pegar o gráfico mensal, olhando todo o contexto macroeconômico, então, em março, nós podemos começar a iniciar o apertamento quantitativo, redução de estímulo financeiro nos mercados voláteis. Nós temos aqui cruzamento das médias de tendência de alta para tendência de baixa mensal. Vejo essa barra inside bar se formando no mensal, ainda não completou ela, tem que terminar o mês, ou seja, faltam 20 dias para essa barra finalizar. Se ela terminar com as mínimas e as máximas, aliás, as máximas e as mínimas dentro desse candle aqui, se ele terminar com a mínima e a máxima, chegou ao final do mês, a máxima do preço não conseguiu ultrapassar a linha branca, essa linha branca aqui, perdão, essa linha branca aqui, se não conseguiu passar a linha branca e não conseguiu passar a linha branca de baixo nem a de cima, a superior e a inferior, nós vamos ter uma inside bar. Uma inside bar geralmente é uma barra interna que antecipa um próximo movimento violento. Se a inside bar está dentro de uma tendência de alta, ela traz mais explosão de alta. Então geralmente é um pullback para o preço continuar subindo. Então se o preço estiver acima das médias 8, aqui no caso a gente até pode colocar a média 8 mensal aqui. Vou colocar aqui a média 8 mensal. Vou colocar em semanal, né? Perdão. Aqui. então se a barra se a barra tá, se é uma inside bar como essa daqui que está acima da média 8 mensal, eu creio que ela vem para gerar uma inside bar para o preço explodir para alta, tá? Para o preço subir. Se ela tem uma inside bar abaixo da média 8, como por exemplo esta daqui ou pode ser esta daqui, na minha opinião é só pullback para o preço continuar caindo. Então a gente pode ter uma explosão de baixa no próximo mês. Então o que que seria isso, né? Seria ter uma barra mais longa se fechasse o mês assim. Abaixo da média 8, inside bar geralmente provoca mais queda, tá? No mês seguinte. Então nós temos três, uma sequência de três barras vermelhas inside bar e continuidade de baixa se ela fechasse em fevereiro na minha opinião, tá? Então nós temos um sinal de venda no mensal. Pode mostrar força vendedora no mensal. O Ethereum é a mesma coisa, a mesma situação. Enfraquecimento da tendência de alta mensal agora no mês de fevereiro, mesmo com essa alta recente que nós tivemos aí. Está abaixo da média 8 mensal ainda. Então ainda não há uma reversão. Reversão seria então o próximo mês trazer uma alta forte acima da média 8 mensal. Por enquanto está abaixo da média 8 mensal. Ou seja, estimulando mais queda também. Então acho que o mercado ainda não teve uma grande realização de lucro tal como conhecemos como aconteceu nos ciclos passados. Beleza? pode acontecer por exemplo Augusto de formar uma inside bar e fazer uma barra de reversão no próximo mês de março? Pode. Se por algum motivo o mercado macroeconômico quiser assumir mais riscos e fazer o rompimento a gente pode realmente ter um ano autista. o mercado é uma coisa que nós não podemos controlar. A única coisa é que eu tenho indicadores. Indicadores eles não são previsores. Eles indicam alguma coisa. Então o que os indicadores estão indicando os indicadores mais longos é uma reversão machoritária de tendência no gráfico mensal. De certo de tendência de alta para tendência de baixa. Então por isso que eu estou mais baixista ainda. Beleza? Se ele voltar a subir aqui conseguiu romper com força a região ali dos 47 mil dólares conseguisse sustentar 52 e se manter acima dos 44 está ótimo. Aí eu mudo de opinião e acredito em continuação de alta ainda para esse ano. Então por enquanto não é o que acontece.